A CIDADE NO BRASIL 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 Ao escolher este cenário do Porto de Leixões para fazer este filme Porto de Leixões mostra o homem e a máquina mostra o trabalho é um microcosmos muito interessante e acima de tudo muito fotogénico É um ambiente quase mágico os navios e a viagem é uma coisa que está muito ligada ao nosso subconsciente enquanto portugueses e este é um projeto de futuro para mim eu sou um fotógrafo que gosta de máquinas fotográficas e gosta de máquinas fotográficas que se tornem ferramentas facilitadoras do nosso trabalho na minha vida eu cruzei-me com dezenas de câmaras fotográficas mas foi comum a quase todo o meu percurso uma câmara Leica Muitas vezes projetos mais intimistas recorria sempre à qualidade óptica da Leica é uma máquina rápida sólida uma qualidade óptica inexcedível uma variedade de recursos tecnológicos concentrados numa câmara muito pequena muito discreta que me permitem abordar grande parte daquilo que eu procuro numa fotografia é uma extensão do meu olhar o facto desta câmara ser monocrome dá-me uma base para produzir o meu trabalho faz com que a aproximação às pessoas seja extremamente discreta seja muito pouco intrusiva e quase silenciosa o que faz com que as pessoas se habituem facilmente à nossa presença e e e e e e fui muito feliz na profissão por duas coisas primeiro que é uma profissão que eu gosto muito e segundo porque é uma profissão onde eu tive muita sorte tive muita sorte naquilo que me aconteceu no que vi no que fotografei a minha vida e as minhas fotografias espelham o tempo que eu vivi como jornalista eu já era fotógrafo e vou continuar a ser fotógrafo e 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